Eita, mano, vocês conseguem ver essa diferença? As sombras se movimentam. Então, em questão de movimento, eu não tô querendo nada de movimento. Se deixar assim, já tá bom. A gente vai ver do mesmo jeito, tá bom? Bom, galera, muitas pessoas estavam com problema no FPS dentro do CSGO. Eu trouxe um vídeo que ajudou bastante gente recentemente aqui no canal. Mas dessa vez eu trouxe um vídeo mais esplendido, com vários programas, arquivos e muito mais pra você estar aumentando o FPS do seu CSGO. Principalmente pra aquelas pessoas que não estão conseguindo rodar. Esse vídeo vai ser uma possível solução, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu tô aqui no meu CS2. Como vocês podem ver, eu estou pegando diversas, diversas skins de CSGO, tá bom? Inclusive como facas, luvas, etc. Justamente pra doar pra vocês. Olha só essa skin aqui, meu amigo. Que se não tá bonita ou não tá. Eu achei extremamente bonito. Mas mais bonita ainda, galera, tá essa skin aqui, ó. Aca, linhas vermelhas. Eu vou tá fazendo sorteio delas, rapaziada. Pra todo mundo que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Por quê, rapaziada? Me falaram que eu não vou conseguir bater 100 mil inscritos. E eu desacredito dessa situação. E se você desacredita também, se inscreve aqui no canal. Ajuda o DNI na humildade, tá bom, rapaziada? Tá todo dia trazendo vídeo pra vocês com a maior qualidade possível. E também, outra, galera. A taxa de inscrição do pessoal que vê os vídeos aqui do canal é muito baixa. Então, ajuda o DNI a aumentar essa taxa, mano. Se inscreve aí. Manda pra um amigo. Pede pra se inscrever. Só disso você já vai tá ajudando extremamente grande, tá bom? E eu vou sortear alguém nos comentários pra tá enviando essa cá, linhas vermelhas. Então, pra começar, rapaziada, comenta aqui qual que é... Ó, tá chegando mais skins, tá vendo? Acabou de chegar skins. Pra começar, comenta aí qual que é a config do seu PC. Placa de vídeo, processador e memória, tá bom? Só pra mim, o pessoal que é curioso, gosta de saber se seu PC aguenta rodar ou não. Tem muita gente que tem notebook. Comenta aí qual notebook vocês têm, tá bom? Pra gente saber e por aí. Guys, vamos lá. Em questão de configuração de jogo. Eu tô aqui na resolução. O que que é resolução dentro? Tem muita gente que tá chegando no CSGO. Tamanho da proporção da tela. Qualidade. Tipo, não tem 2K, 3K, 4K? Então, basicamente é isso. Só pra resumir. Eu estou jogando na resolução aqui 1920x1080, que é uma resolução muito Full HD. Particularmente se você quer aumentar o FPS do seu CSGO. O interessante é você jogar 4x3, tá bom? 4x3. Recomendo duas resoluções. Essa 800x600 ou essa 1024x768. Ah, dele, eu não consigo rodar nenhuma dessas. Aí, infelizmente, você vai ter que optar pra 640x480. Agora, se você tem um PC mediante bom, você pode utilizar essa 1280x960, que é uma das resoluções muito black também, tá bom? E eu utilizo ela particularmente. Mas pra gravar esse vídeo eu tô deixando nessa resolução. Em questão de avançado, os gráficos avançados, você pode escolher o seguinte. Uma pré-definição personalizada do jeito que tá aqui, que é o interessante de todas as configurações. É o seguinte, aumentar o contrato dos jogadores, é bom você deixar desativado. Sim, por quê? Porque perde FPS. Foi comprovado isso no CSGO. Porque no CSGO, quando a gente deixava ativado, eu fiz o teste no canal aqui mesmo e perdemos 30 FPS. É aguardar a sincronização vertical. Você pode desativar porque isso aqui é uma travação do seu FPS. Pra quem não sabe, isso aqui trava seu FPS. Então, deixa desativado, não compensa. Antes de ser rilhado de múltipla, aposta. Você pode colocar deixa nenhum, tá bom, galera? Porque eu particularmente gosto desse nenhum, mas o jogo fica um pouco meio esquisitinho. Mas aumenta FPS também, tá, galera? Qualidade global das sombras. Muitas pessoas estão falando pra deixar no médio. Por quê? Porque no médio você consegue ver as sombras melhor. Eu coloco no baixo, galera, porque do mesmo jeito a gente vai ver. Como vocês podem ver aqui no preview, eu vou colocar no médio. A única diferença de quando você coloca no médio, a sombra se movimenta, mano. Vocês conseguem ver essa diferença? A sombra se movimenta. Então, em questão de movimento, eu não tô querendo nada de movimento. Se deixar assim, já tá bom. A gente vai ver do mesmo jeito, tá bom? Então, tira essa coisa da cabeça que não tem nada a ver. Detalhes de modelos e texturas. Se você quiser deixar no médio, esse aqui eu recomendo, tá? Por quê? Porque vai ficar mais bonitinho, tá? Vai ficar mais polido as pontas e por aí vai. Mas se você tiver um PC ruim, moda de filtragem de texturas. Essa aqui é uma opção que tanto faz, tanto fez, tá, galera? Se você deixar no bilinear ou deixar no antropico 4X, é bom. Isso aqui deixa o jogo menos serrilhado. Então, vale a pena sim você deixar no anisontrópico 4X. E é, vale a pena. E foi comprovado que não faz diferença deixar no bilinear ou nesse. Somente muda alguns gráficos, etc. Tá bom? Detalhes dos sombreadores você pode deixar no baixo. Detalhes de partícula baixo, extremamente baixo. Oclusão de ambiente aqui, galera. Pode deixar desativado também, porque isso não faz diferença. Eu fiz no último vídeo, eu citei e expliquei como funciona esse High Dynamic e esse Fidelity FX Super Resolution. Isso aqui é uma nova tecnologia, galera. É o seguinte, se você deixar desativado, é claro que isso vai ter maior qualidade. Mas quando você desce em desempenho, mano, o seu FPS aumenta ao extremo. Literalmente, essa opção é uma opção que... É a opção, mano. É a opção que faz aumentar FPS. Mas se você quer mais qualidade, você pode deixar qualidade. Pronto, qualidade. Nem ela, nem cá. Nem cá, nem lá. Entendeu? Então, o FPS vai ser um pouco melhor se você deixar na qualidade. Já vai estar suave, tá bom? Aqui, se você quiser no High Dynamic, você pode colocar desempenho. Não tem problema que não muda tanto, tá? Então, essa é a melhor configuração atualmente, ó. Desempenho e essa aqui é qualidade. Pra, tipo, nem lá, nem cá, entendeu? Metade do metade. Porque se você deixar desativado, isso aqui, ó. Aí você tá lascado, entendeu? Agora tem uma opção. Modo de baixa latência, Nvidia Reflex. Ativado mais Burst. Isso aqui, rapaziada, deixa o jogo mais levinho, tá? Isso aqui... Ô, você tá doido, rapaziada. Vou nem falar nada, tá? Ó, essa então é a nossa configuração em game, tá bom? Eu espero não ter enrolado muito pra estar falando, porque a minha intenção aqui não é enrolar. Mas por isso que eu, galera, sem querer ser chato mesmo, deixa o gostei pra fortalecer aqui no canal. Se inscreve aqui, certo? Pra fortalecer. Bom, galera, antes de continuar, eu queria falar sobre o nosso patrocinador, tá bom, rapaziada? O K-Drop. Eu não vou falar nada pra vocês que é ruim, certo? Somente que é bom. O K-Drop é um dos melhores sites pra você abrir caixas e obter skins de CSGO. Se você vir aqui, galera, obter gratuitamente, você loga no site aí, link na descrição, tá bom? Usar o código, você vai utilizar o código DNXCSGO. Quando você aplicar, você vai ganhar 10% de bônus na sua recarga, tá bom? E além disso, você vai ganhar uma caixa de graça. Você pode abrir caixas gratuitamente, ó. Caixas ouro grátis, caixas grátis, caixas, todos isso você pode vir cá. Tá abrindo uma caixa totalmente de graça. Lembrando, você só precisa colocar o avatar do K-Drop, verificar o avatar e abrir as caixas, tá bom? Você vai ganhando dinheiro, saldo, você pode abrir caixas e entre outros, tá bom? Lembrando também, o K-Drop liberou pra vocês. Quando vocês utilizaram o pão do NXCSGO, você ganha 50 centavos de coins. Então, corre pra utilizar e ganhar. Link na descrição. Todo mundo que depositar, fazer recarga de qualquer valor que seja no K-Drop, que é um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas, vai tá levando pra casa nada mais nada menos que um sorteio de uma baioneta, rapaziada. Você vai poder participar do sorteio de uma baioneta de R$1.700, tá bom? Vou abrir uma caixa aqui do Michael pra ver se dá um profit pra gente aqui dentro do CSGO. Opa, 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 opa. Não sei se paga. Pagou, boa. Gastei 8 dólares, ganhei 9 dólares e pouquinho. Posso fazer o melhoramento? Vou arriscar só pelo vídeo, rapaziada. Porque se der bom, eu vou sortear pra vocês no próximo vídeo aqui, tá bom? Se não der, eu compro outro, rapaziada. Mas se der, para, 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 para. Boa, rapaziada. Peguei uma pra mim e peguei uma pra vocês. Deixa o like aí e já comenta qual skin que você quer. O da direita ou da esquerda, certo? Enfim, a gente tá na nossa área de trabalho pra gente conversar um pouco sobre o FPS de vocês, tá bom? O DNX, ao longo dos anos, vem trazendo vários vídeos de aumentar o seu FPS no seu CSGO. Então, a gente tem um grande público no YouTube a esse sistema. Muitas pessoas confiam no trabalho do DNX, certo? Então, ao longo do tempo, a gente tem CFGs, mais FPS. Olha só essa pasta de CFG aqui, galera. Não tô brincando. Alto Ezek, DNX 2023, DNX Bust, DNX New FPS, FNX, FPS Max, FPS Max. Isso aqui, galera, eu vou liberar pra vocês ao longo dos dias pra frente. Então, se você quiser se inscrever no canal, seja muito bem-vindo e se inscreve, que muito em breve, quando liberar todas as opções de FPS, vai estar liberando essas CFGs aqui. Só são CFGs que aumentam muito o FPS, tá bom? E por aí vai. Agora, o que eu quero disso aqui, galera? Eu quero mostrar pra vocês essa pasta aqui, que é a do DNX FPS também, mais coisas de FPS. Mas a gente tem alguns otimizadores, tá, rapaziada? Tem essa aqui, ó, CSGO Easy Prioridade, tá bom? É a pasta de prioridades sobre o CSGO. Todas as entradas do arquivo do CSGO, certo? Eu vou colocar, rapaziada, eu vou clicar aqui, ó, duas vezes no CSGO High Priority, tá bom? Fornecer, entrar, ó, vai fazer alteração, ok. Fez alteração, suave. Já tá feito tudo que tem que fazer. Vou vir nessa pasta Max Max FPS aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa opção aqui, ó. É Regi Otimizador Fix, tá bom? Aqui é pra você desabilitar o DVR, isso aqui é muito importante, tá bom? Vou desativar, ó, ok, sim, foram inseridos. Isso aqui são tipo umas pré-configuração que vai ser inserida e desativar as coisas que não prestam no seu PC. Tipo, DVR, DVR, mano, pelo amor de Deus. Quem usa DVR hoje? Vamos lá, rapaziada. Game Otimização. Vamos clicar duas vezes aqui, vamos pra otimizar. Otimizou. Rapaziada, mas você deve falar assim, nossa, DNI, não tá fazendo tanta diferença. Isso aqui não tá, mano. Isso aqui tá entrando dentro do seu PC e configurando automaticamente pra vocês todas as configurações, tá bom? E eu vou fechar isso aqui. Agora eu vou encarar aqui na barra de pesquisa e pesquisa energia. Editar planos de energia, tá bom? E você volta aqui, ó, opções de energia. E aqui tem, ó, muitos notebooks, mas é notebook, né? Fica no equilibrado, que faz o equilíbrio entre o desempenho e o consumo de energia em hardware habilitado. Isso aqui, basicamente, pro senhor que tem um notebook, tem um PC mais fraco, tá deixando equilibrado pra não gastar energia. Então você coloca aqui, ó, alto desempenho. Dá prioridade ao desempenho, mas pode consumir mais energia. Coloca o notebook na tomada, coloca o PC instalando no break e pronto, acabou, rapaziada. Deixa o trem no alto desempenho, tá bom, galera? Outra opção que é importante de vocês deixar desativada é o modo jogo, tá, galera? Pesquisa aqui, ó, modo jogo, modo jogo, rapaziada, cadê aí? Configurações do modo jogo. Você tem que deixar essa opção, muitas OPC tem a opção desativada disso aqui, você deixa ativado. Porque isso aqui, ó, quando o modo jogo está ativado, o Windows otimiza seu computador pra jogar. Então isso aqui, resumidamente, você começou a abrir um jogo, o seu PC vai otimizar totalmente pro CSGO, entendeu? Pro CS2, no caso, né? A gente tem uma maneira de falar CSGO porque a gente não sai. O CSGO saiu de nós, mas não sai. Galera, eu vou liberar pra vocês os arquivos de otimização. Sério, galera, eu ia pedir meta e tudo, mas eu não vou pedir porque vocês são muito humildes. Deixaram muito like aí no vídeo do DNI, eu acredito, né? Confio. E também se inscreveram. A média do canal tá muito baixa de pessoas que estão se inscrevendo. Então ajuda aí, se inscreve no canal pra fortalecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho